Realizou-se hoje em Aveiro a procissão de Santa Joana, filha do rei Dom Afonso V e padroeira da cidade. Esta é uma das seis procissões anuais que as várias irmandades se vão esforçando por preservar para manter viva a tradição, dando a conhecer uma pequena parte do valioso património artístico e religioso da cidade. O barroco e a ria, duas realidades diferentes, mas belas, vivem nesta terra, na harmonia dos seus canais e esteiros, onde ainda vão solcando os mais variados tipos de embarcações. O barroco e a ria, duas realidades diferentes, mas belas, vivem nesta terra, na harmonia dos seus canais e esteiros,